Cara, tatuagem é madeira, mano Qual é? Fala, tatuagem E aí, mano Qual é? Boa Tô bem, tô bem Pô, eu sou madeira, mas eu jogo melhor que esse moleque aí, tá? Que isso? Calma, calma, calma Com todo o respeito, com todo o respeito Calma, calma, ele é um gladiador, mano Pô, mano, na moral, dois gladiadores Parece que eu comprei aqui no chinês, aqui do centro, pô Não, é que a nossa comp tava arrasto, mano É, tá afundando, tá ligado Mas o moleque mandava bem, pô É isso que a gente vai ver quando eu jogo na nossa Ucrânia Fala pra mim Tu quer ganhar? Ou tu quer se divertir? Eu faço os dois ao mesmo tempo Eu faço os dois Faz mesmo, e tá madeira? Tá fazendo errado, mas eu me respeito Ah, eu sou adulto, né, pô Mas eu me respeito Ah, legal, tem uma série de responsabilidades off-game, né Ah, com certeza Posso fazer meu ad aqui? Faz aí, pô Vive esse momento, foda-se Galera, eu sou tatuador, ó Manda o insta aí, pô Tá bem aí no chat, ó Manda aí, pô, spamar Quem quiser olhar a tatuagem lá, bonitinha, tá Tem bicho de LOL lá, de anime, tem tudo Da onde que é? Qual cidade que é? Ah, mas eu sou de São Luís É só pra galera seguir mesmo Isso é aonde? Mas aí, agora eu falo sério Que o que tu quer me seguir? Fala o que que quer É... Cara, pode se divertir Eu carrego, mano Pode se divertir Pode vir Vai carregar que nem tu carregou a outra? Tu tá ousado Tu tá ousado Cara, fala o que tu quer Tu tá ousado Eu vou dizer adão Tu vai dizer adão? Vou dizer adão, vou dizer adão Meu Deus do céu Pô, vou de renec Só que a gente precisa de AP, não Caralho Ah, aí eu foda-se Problema teu Tu que pegou por último Foda-se Ei, esse bagulho que tu mandou é no insta? É no insta, é no insta, é no insta Eu sou de São Luís do Mariano Eu sou Prata 4 Nas rankings, né? Porque Eu sou uma pessoa responsável Eu trabalho, tenho vida Com todo respeito Mas se tu não se trabalhasse Se tu só se dedicasse ao jogo Tu não seria Prata? Aí eu estaria no lugar lá do Lava Na Los Grandes Sei não Eu conheço um carinha aí Que ele não trabalha Não estuda E só joga LOL E o bicho tá nesse Prata Há uns anos, mano Aí Será que é fácil? Será que é fácil? Não Não é você Com certeza Mas será que é fácil assim? Não sei Fica a indagação Cara Não, toda vez que eu vejo um Pro Player Reclamando de ser Pro Player Porra, vai tomando Por que? Não, peraí Calma aí, calma aí Você acha que é fácil pra ver? Vou mostrar Vou mostrar como é fácil Cara, são atletas Vai na frente O que que tu tá fazendo aí, doidão? Tem planta, pô Calma aí, porra Vai com calma Tô calmo Pô, tu tá de zed, mano Olha lá, olha lá, olha lá Mata ele mesmo Manda ele mesmo Manda ele mesmo Manda ele mesmo Pô, péssimo Péssimo Me escolha Me escolha Esse cara Oh, 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 oh Ah, o segundo por que, velho Ela não tinha como ganhar, eu acho Caralho, mano E minha defesa, eu matei o meu Pô, pegou um expresso da minha noite Eu vou pegar esse bagulho aqui A cada rodada, marca um oponente pra sofrer 15 mais danos E eu ganho o R$2, eu pego isso? Pô, tu acha que eu sigo, mano? Eu vou pegar essa porra Pô, pessoal, e a situação da Los Grands aí, mano, o que que nós faz? Ué, o que que a gente faz? A gente não faz, dá risada Fala pra mim o que que vai acontecer hoje É Los contra quem hoje? Sei lá, porra Eu sei que eu vou perder Disso eu sei Que isso? Já tá nesse nível já? Com todo o respeito, claro Com todo o respeito, sem querer Ó Errei? Não, garante a de cima Garante a fruta Ih, que isso? Calma, calma Churiquem Ó, vou pegar a fruta, vou pegar a fruta Ih, enrolei eles legal Enrolei eles legal Eles tão perdidinhos Dei gap muito melhor Tô aqui, tô aqui Pode jogar já, tatuagem Passou da hora, gente Tô chegando Eu não fiz, eu não fiz, confia Tu ganha Tô enrolando eles, tatuagem É tu que joga, velho Calma, calma 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 Vai jogando Calma Continua jogando Só faço, só faço Desviei Toma Bati Vou pegar aqui, ó Plento Ó, 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 ó Ó Ó Tatuagem Boa, garoto Tem respeita, porra Tem respeita, porra É o famoso 1v3v3v3 Fala pra mim Tá justo, tá no madeira? Ah, sinceramente Sinceramente Tinha que ter menos ela Falei Ninguém fala, eu falo Eu jogo, jogo duas partidas por dia, velho Ah, para com essa, pô Tu vai ficar nessa aí Pô, na moral, esse álbum do texto Tá doendo a orelha, mano Pô, tá pai, tá pai, tá pai Eu escutei essa porra ontem Contra o... Escutei essa porra ontem no trabalho Pô, pegadão Pega a Double Fruits Quem, garotão? Pega a Double Fruits, meninão Calma aí, garoto Calma aí Pega a Double Fruits, mano Olha o que a lintura toda pede Fui de Fruits Fui de Fruits É sobre Fruits, mano Só ficar de boa Vou ter o dia de novo Olha aí o dinossauro Again Tatuagem Tá tudo bem, tá tudo bem Fruitsinho, Fruitsinho Pode jogar, já Tá pegando o Fruitsinho, cara Ai Ai Essa aqui eu confesso que eu fui exposto Com todo respeito Não, cara, relaxa Sério, com certeza Pumbadeiro tá jogando bem, mano Um bonegoa não É sério, é sério Tu não tem muitos jogos de 2x2 Ou tu joga bastante Dois joguinhos por dia, mano Mano, acho que eu joguei umas três partidas só Sei lá E tão pronto, tão pronto Eu já já volto o gol pro trabalho, pô Volto a meia-noite dessa pô Não, o que que você tava falando, cara De pro-player, mano Que você derreteu Ah, mano, é foda Tá ligado Eu só quero ver o range ganhando, cara Calma Eu tô muito tranquilo Voltei Fiz, fiz, fiz O cara me ultou, mano Calma, tu não fiz Eu acho que eu morro, velho Tu garante, né Aí é foda Tatuagem Não garanto Tatuagem Não garanto Caralho, mano A gente perdeu o feio, mano Esse Mordecais é praia, velho Cara, é só a gente fazer MR que a gente ganha desses caras E olha todo mundo fazendo Todo mundo dando no marido lá, pô Vou mostrar uma amostra Dá um presente, presente Armas com mira Armas com mira, velho Eu tenho W agora, W range Porra, isso é miserável, tá Eu fiz um vôlei outro dia com essa pôrra bem Muito legal Fez o quê? Vôlei Pui? Vôlei, pôrra Ah, pô Tu falou que tu jogou dois joguinhos só Tá com bastante experiência, hein Pra quem jogou só dois joguinhos Então, pôrra Dois jogos por dia, caralho Não, não sei não Não pode um desse ser de vôlei Não pode mais Não sei não Não, pode olhar com a minha história Com todo respeito Fala lá no meu Instagram Olha as minhas histórias lá Pra tu ver o tanto de trabalho que eu tô fazendo Trabalha as fruits Ó, de cima Pega de cima já Pega de cima já Tá na fruits, tá na fruits Tá na fruits Fruits Aqui eu tô hoje, beleza Caralho Cara, que isso, mano Ah, que porra é essa Cisade tem útil, mano Ele vem sem útil No 2v2 Cisade Tu tá sendo expulso Mano, é um V3, V3, V3 Acho que quando Ah, agora eu entendi Tu joga o 2v2, 2v2 até Tu pega gladiador Pegar gladiador O jogo reconhece Pô, caralho Tu até que é bom no 2v2 Vamos dificultar Um V3, V3, V3 É o que tá acontecendo Fez uma bosta Não Quando que tudo que eu não vi Eu tenho o Cisade Tu tô no Cisade Tendo uma Q do lado E tu tá achando bonito E tu tá achando engraçado Ai, ai, ai Ele morreu pra ver Vamos ter problema Não, não tem problema Ovo O meu Zed não luta ela, porra Não, relax, relax Vou comprar os zanitas Mato a Bonafiora agora Cada um mata o seu Vamos fazer assim Ai, tu tá sendo expulso, mano Cara, Renek Tô uma merda, mano Sério Que champion merda, mano Não, é Pior que a mesmo Champion ruim do caralho, mano Fodeu, mano Vamos morrer já? Não, relaxa, relaxa, tá tudo bem Não, 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 agora não Não, vai dar tudo certo Vamos na pica, doidão Você confia em mim? Sinceramente? Não precisa responder, beleza? Pô, tá difícil, mano Estamos sendo alvos de outscale, talvez, velho Isso é loucura, mano Cara, eu tô sem mítico, cara Eu sou muito burro Tinha que ter eclipse, velho É sobre frutas Tô pegando Eu não fiz Eu acho que eu mato o cara aqui Eu real mato o cara aqui, mano Sem dó O círculo tá fechando Cara, a gente ganha isso aqui Mano, mano, mano Se você pegar pra focar Se você pegar pra focar Nós ganha isso aqui ainda Falei, mano Falei Focado, focado, focado Falei, falei Caralho, tem motorista É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio Pega o motorista Nunca Cara, eu vou de goliz, mano Eu vou de goliz, eu vou ficar crocodilo, mano Total Automaticamente O Croc O Crocodile, mano O Crocodile, mano Isso pode valer pros 15 meses a mim não Mano, só veio Só veio bagulho estranho pra mim, tá? O que que tu pegou? Mano, ô, se nós concentrar agora, nós ganha Confia Não, concentrado 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 Sou melhor do próprio, tá? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio Eu sou muito forte, eu sou muito forte Oh meu Deus Focado, focado agora, focado Entendeu, porra Não, a gente ganha, a gente ganha isso aqui, velho Sem arrasto Let me see Pizão, a gente gosta de nossa porra, nem sei se é bom A gente não joga? Ah, verdade, que porra Como é que eu sei contra quem que eu vou jogar? Pizão, o Primo é nóis Ué, agora a gente só joga contra ninguém Tem como saber isso? Contra quem tu vai jogar? Tem, tem É só, eles ficam Aparece o HP deles Cara, o bagulho é essa Kayle e o Singed, mano O que que a gente faz, mano? Pô, mano, esses caras tão fortes, tá? Como que a gente ganha? Será que a gente não tem que matar o Singed primeiro, cara? O Singed tá AP, mano A Kayle a gente não vai matar rápido Cara, mas se a gente não matar a Kayle, ela vai matar nós dois, velho Eu acho que dá pra matar a Kayle, não, mano? O que que a gente faz? Tá, pula na Kayle, tenta tirar o escudo dela Aí eu outro Tá no segundo já Melhor que a dupla de gladiador, tá? A gente precisa de corta cura, não, velho? A gente precisa de corta cura, eu acho Não? Tá, eu faço um corta cura, então Não, eu tô de corta cura já, tá de boa Tu tem slot? Eu tô até de boa Tem slot pra fazer corta cura? No lugar do que que você faria aí? Cara, eu acho que eu posso vender meu anjo, tá ligado? Você tem diálogo, tá de bota, tá de bota Cara, eu acho que a gente só vai nele e acredita, mano Acredita na magia, mano Vai, só vai não acredita Belize, believe, believe Acredita na magia, velho Vamos na Kayle, foda-se Beleze Ó, espera, espera Foda-se, depois eu só cacete ela, só cacete ela Tu mata? Tem que matar, viado Tem que... Cadê tu, porra? Como assim? Eu que engajei, loucão Calma, calma, não é ganho É só ficar vivo, viado Ah, quase que eu unto, mano Cara, como que você não mata ela? Se eu arranquei, eu te dê ela sozinho Tu não deu nada Ah, para, tio Esse Zedul tá quebrado, mano Mil vezes quebrado, mano É, com tudo respeito Mano, eu engajei Os resultados falaram mais alto Os resultados falaram mais alto Resultado do quê? Mano, eu... Second place, amigo Mano, eu utei Second place, my friend Dei o ult do cara Dei corta cura Tu tinha gerado Não, tu não deu dano Eu peguei ela off-life Por que ela tava off-life? Porque ela tem o ult, será? Eu taquei tudo nela, porra Sem ult Aí tu não deu dano nenhum Não, a ult caiu dela Aí eu taquei tudo Eu combei Eu combei completinho Tá combando errado, tatuagem Vai me desculpar, mano Tá esse madeira Pô, mano, valeu pela faxisa Eu sou muito teu fã, velho Obrigadão Valeu, é nóis Tamo junto Treine esses adultos Vou trabalhar agora, falou Valeu Expulsei o tatuagem Criminoso